A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. E o vosso servo, instruído por eles, se empenha em guardá-los. Mas quem pode perceber suas faltas, perdoai as que não vejo. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. E preservai o vosso servo do orgulho, não domine sobre mim. E assim puro eu serei preservado, dos delitos mais perversos. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração.